O novo reality show da Record TV, A Grande Conquista, promete ser um grande sucesso. O programa vai ter uma pré-estreia no dia 2 de maio, 6 dias antes da estreia oficial, e vai contar com a apresentação dos concorrentes que vão disputar a preferência do público e garantir um lugar no reality. Olá pessoal, John Santos aqui para mais um vídeo, e hoje com mais informações sobre o novo reality show da Record TV. Dos 16 participantes, apenas 10 vão conseguir entrar na mansão, onde vão ficar hospedados durante o programa. Os outros 6 excluídos vão ter a chance de se juntar a mais 64 pessoas, entre elas muitos anônimos que se inscreveram para poder participar junto com celebridades também. Um dos destaques do elenco é uma ex-atriz da Globo, cujo nome já foi revelado pela clubista Fábio Oliveira do site Metrópolis. Além disso, dois participantes já foram confirmados, Bruno Tânamo e Tiago Ramos, ambos ex-participantes da Fazenda 14. Eles vão ter a chance de competir novamente pelo prêmio Milionário, já que não tiveram sucesso na primeira tentativa. Outra participante já confirmada é a Aline Dias, atriz que já participou de diversas produções da Globo. Atualmente, ela é uma das protagonistas da série Não Foi Minha Culpa, que aborda a temática do feminicídio. Além de Aline, a ex-BBB Ana Paula Costa, conhecida como Bruxinha, também vai estar no elenco do reality show. Durante o programa, você aí de casa vai ter a oportunidade de tomar decisões importantes que vão ter um impacto direto na disputa. O programa, com a apresentação de Mariana Rios, vai ser exibido diariamente na programação da Record, com um elenco diverso e cheio de personalidades marcantes. A Grande Conquista promete ser um dos programas mais comentados da televisão brasileira nos próximos meses. O público realmente já está muito ansioso para acompanhar de perto todas as emoções e reviravoltas que o programa tem a oferecer. Eu, de verdade, acredito que a Grande Conquista tem um potencial incrível para se tornar um grande sucesso na televisão aberta. O programa realmente apresenta um elenco variado, com participantes que até já são bem conhecidos pelo público de casa, incluindo participantes da Fazenda, de old reality shows e também atrizes. Essa diversidade de pessoas realmente já gera um grande apelo para o público, que vai se identificar com algum dos participantes ou até mesmo torcer contra aqueles que não gostam. Mas a grande diferença do programa está na interatividade que ele vai te oferecer, porque você aí de casa vai poder tomar todas as decisões, as decisões mais importantes na disputa, o que realmente promete gerar uma experiência única e interessante. Além disso, eu acho que essa interatividade vai poder gerar ainda mais engajamento nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a galera fala de tudo. O público realmente vai ter muitos motivos para poder comentar e compartilhar o programa com mais pessoas. O formato também é muito interessante, porque realmente vai oferecer muitas possibilidades para surpresas e também reviravoltas. As pessoas nunca vão saber o que esperar, o que pode realmente deixar aquela expectativa e também ansiedade nos próximos episódios. E também a escolha de Mariana Rios, como apresentadora desse reality, realmente, na minha opinião, foi muito acertada, pois ela é uma das personalidades mais queridas e também carismáticas da televisão e a sua apreensão no programa certamente vai cativar ainda mais o público, mesmo que ela não tenha sido muito bem vista no seu último reality show, o Ria Record. Diante de todos esses fatores, eu realmente acredito que o A Grande Conquista tem tudo para ser um programa muito comentado e que deve atrair a atenção de muita gente nos próximos meses. Vai ter um baita elenco, uma interatividade única, um formato surpreendente e realmente uma apresentadora carismática. O programa tem todos os ingredientes necessários para se tornar um grande sucesso. E nós estaremos na cobertura direta lá em maio, a partir do dia 2, cobrindo todo o reality durante esses meses aí. Tudo o que vai acontecer dentro da casa, da mansão, da vila, você vai saber também aqui no nosso canal. A gente se vê, sem dúvida, no nosso próximo vídeo. Tem a playlist aqui, você pode saber outros detalhes sobre o reality show. Tem também outras participantes que foram reveladas no nosso outro vídeo. Tudo isso você vai acompanhar aqui e muito mais no nosso canal. Te peço para você se inscrever, deixar o seu gostei e acima de me seguir lá no Instagram e no Facebook, arroba o John Santos, para saber outras informações do mundo da comunicação, TV e rádio. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!